Pudim de padaria, o tradicional com leite condensado, com furinho e sem furinho, minha gente, todos com certeza é delicioso, mas qual é o seu favorito? Comenta aí embaixo, tá bom? Porque hoje eu vou ensinar a fazer um pudim tradicional, super gostoso, com leite condensado, que todo mundo ama. Aqui, gente, tem uma playlist cheia de receita de pudim, então se você não conferiu ainda, já clica aqui no card que já vai direto pra receitinha, tá bom? Então, sem mais delongas, gente, sem blá blá blá, bora pra receitinha! E pra começar, pessoal, vamos começar então pela calda, que é uma calda simples, muito fácil de fazer e que ela, tipo assim, ela dura muitos dias na geladeira, fica tipo parecendo com mel, sabe? Então aqui eu vou acrescentar duas xícaras de chá de açúcar. Lembrando, gente, que a xícara que eu uso aqui no canal é de 240 ml, tá bom? Já vou ligar o fogo. E agora o que você vai fazer? Você vai deixar assim, não vai ficar mexendo. Primeiro você vai esperar, começou a derreter nas laterais, aí depois que você começa a mexer sem parar até o açúcar derreter, tá bom? Bom, pessoal, olha, repara que já começou a derreter nas laterais, aí eu fiquei fazendo assim, ó, por um tempinho, e agora vamos mexer sem parar até o açúcar terminar de derreter por completo. Gente, olha, açúcar derretido totalmente, então com cuidado e aos poucos você vai acrescentar uma xícara de chá de água, tá? Gente, toma muito tempo pra você não queimar com o vapor que sobe. Então aos pouquinhos, vai mexendo. Então agora, gente, vocês vão continuar mexendo, tá bom? Sem parar, até essa partinha aqui, tá vendo que ela deu uma engrossadinha? Ela desmanchar por completo, é só continuar mexendo. Olha, já pode reparar que ela mudou totalmente de cor. Essa daqui, gente, é a cor perfeita pra sua calda, tá bom? Então ela já está, ó, totalmente dissolvida. E ela, depois que esfria, tá? Você tem que deixar esfriar, pra ela ficar com essa textura, que já tem uma outra pronta aqui, ó, eu vou pegar aqui pra vocês. Eu fiz, tá, com umas três horas atrás, ó. E vocês não têm noção, gente, que isso aqui você coloca num pote, você consegue manter na geladeira aí de duas a três semanas de boa, tá, gente? Ou seja, você faz a calda, depois você quer utilizar em outras receitas, ela fica perfeita. Depois ela dá um pouquinho mais, ela fica um pouquinho mais grossa do que isso daqui, tá, gente? Mas sensacional. Então vamos continuar aqui a nossa receitinha. Enquanto isso, essa calda aqui eu vou deixar esfriando, colocar no potinho que eu falei pra vocês e manter lá na geladeira pras próximas receitas, tá? Então bora pro liquidificador. No liquidificador vamos adicionar três ovos, 500 ml de leite e duas caixinhas de leite condensado. Bem simples, pessoal. Então agora vamos tampar e colocar para bater por dois minutinhos. Você vai pegar duas formas assim, gente, colocar uma dentro da outra dessa forma e espalhar um pouco da nossa calda aqui assim. Olha que bonita! Gente, calda maravilhosa! Não coloca tudo, tá? E vamos espalhar toda a misturinha que batemos no liquidificador. Feito isso, você vai pegar um pedaço de papel alumínio, tá? Colocar o lado brilhante para baixo e fechar assim, ó. Fechou bem? Você vai levar lá no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos aí, gente, uma hora e dez, uma hora e meia, tá bom? Então é só levar em banho-maria. Bora lá? E receita pronta, minha gente! Pensa num pudim que ficou simplesmente delicioso e quero só ver quem que vai comer só um pedacinho, porque hoje a gente vai dar vontade de comer todinho ele, de tão bom que ele ficou. Não esqueçam, tá bom? Se fizer essa receitinha ou qualquer outra aqui do canal, tira aquela foto bonita, marca a gente nas redes sociais com a hashtag Tatá Pereira, que eu vou amar e conferir, tá bom? Mega beijo, amo vocês, fiquem com Deus e até a próxima! Eu vou ficando aqui, meus amores, porque esse negócio ficou bom por demais, minha gente. Olha isso! Um, um, um... Um, 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 um... Obrigado.